Olá, neste vídeo vamos mexer em algumas configurações de perfil e de notificações do nosso Google Classroom. Em qualquer momento da navegação na plataforma, podemos abrir o menu Sandwich no canto superior esquerdo e acessar algumas funcionalidades e configurações. As outras funcionalidades deste menu nós abordaremos em outros vídeos. Então, ao final deste menu Sandwich, iremos em Configurações. Nesta aba, logo no início, na parte central, temos a opção de alterar nossa foto. Se você clicar em alterar, poderá enviar uma foto do seu computador ou poderá escolher entre fotos que já utilizou como fotos de perfil anteriormente em contas do Google. Logo abaixo da nossa configuração de foto, podemos acessar a central de configurações da nossa conta Google, onde você poderá alterar sua senha, dados cadastrais, etc. Voltando para a aba de configurações do Classroom, mais abaixo temos as configurações de notificações. Você pode escolher manter ativado ou desativar o recebimento de todos os tipos de notificação via e-mail, alterando o estado do botão azul em receber notificações por e-mail. E também pode desativar ou ativar notificações específicas que estão divididas em sessões. Em comentários, você pode ativar e desativar comentários nas suas postagens, comentários que mencionam você e comentários privados em trabalhos. Na sessão de turmas que você está inscrito, ou seja, que você é aluno, você pode ativar ou desativar notificações de trabalhos e postagens de professores, trabalhos devolvidos em notas, convites para entrar em turma como aluno e avisos de trabalho ser entregue em breve. Na sessão de turmas que você ministra, você pode ativar ou desativar as seguintes notificações. Entregas de trabalho atrasadas, reenvios de trabalho de alunos, convites para coministrar turmas e avisos se um post programado conseguiu ser postado ou se falhou. Porém, ainda mais embaixo, você também pode controlar as notificações de turmas específicas, tanto das que você é aluno quanto das que você ministra. Então, digamos que eu quero receber notificações de comentários das minhas postagens, mas eu só quero receber da minha própria turma, da que eu ministro, e não das que eu sou aluno. Então, eu posso desmarcar as notificações das turmas que eu não gostaria de receber notificação e deixar a opção de comentários lá em cima ativada. Essas configurações vão de acordo com o que é mais conveniente para o seu fluxo de trabalho. Até o próximo vídeo.